Quando surge família, rapaziada, no vídeo de hoje a gente vai falar da proposta que o Palmeiras tem da Adidas. A gente não pode esquecer também que o Verdão rebate John Testor, é isso mesmo, tem nota oficial da CEP. Olha só, quem o Palmeiras enfrenta na próxima fase e também não podemos esquecer que a W Torre não vai entregar o estádio para o Palmeiras. Carta na Rede, muito mais que 90 minutos. Bora lá, meu irmão? Vem comigo? Então roda a vinheta! Dale, 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 dale porcada. Como vocês estão, rapaziada? Eu tô muito bem e é com muita palestrinidade que a gente vem para mais um vídeo, graças a Deus. Rapaziada, não esquece de seguir a gente aqui e também de se inscrever, que é muito importante. Se você não é inscrito, se inscreve e ative as notificações, porque assim que eu subir alguma info do Verdão vai tocar para vocês. E também de seguir a gente em todas as redes. Rapaziada, vou deixar um recado aqui do nosso patrocinador. Patrocinador, esse vídeo é patrocinado pela Estrela Bet, uma casa muito segura que já dá 500 reais de bônus na sua primeira inscrição, rapaziada. Na Estrela você também encontra o palpite gratuito. Você vai, palpita, acertou, você já ganha um bônus também para ser utilizado, rapaziada. Então é o seguinte, a Estrela patrocina o Campeonato Brasileiro, times da série A, B e C. Tem credibilidade, você recebe sua grana. Mas não se esqueça, rapaziada, use com sabedoria, não gaste dinheiro que você não tenha, dinheiro comprometido. Isto é um jogo e é 18+, link no comentário fixado. Pessoal, bora lá falar do Verdão. Então é o seguinte, o Verdão na próxima fase vai enfrentar a Ponte Preta com transmissão da Cazé TV, rapaziada, e Palmeiras Play, né? Então a gente vai ter aí jogo na Arena Barueri, sábado às 18 horas, jogo mega importante, que põe o Palmeiras aí na próxima fase. O Abel poupou o Hendrick, poupou o Zé Rafael, poupou alguns jogadores que estavam amarelados e agora eles estão zerados, né, rapaziada. Tem que poupar, né, porque se toma alguma aí acaba ficando, se toma algum cartão, aí acaba, se está pendurado, né, aí acaba ficando fora dessa partida. Mas agora poupando o jogador, todos os cartões são zerados. Isso daí é de praxe pra Federação Paulista. E eu pergunto pra vocês se vocês acreditam que a Ponte pode surpreender o Verdão. Já aconteceu isso lá em 2017, né, mas eu acho que hoje é um acaso muito diferente do que a gente pensa aí do Palmeiras. Comenta aqui, quero saber a sua opinião, rapaziada. Pessoal, vamos falar aqui então do John Testor. Eu trouxe um react no vídeo atrás, vou deixar aqui no final desse pra vocês acessarem. E o Palmeiras colocou uma nota aí muito, mas muito importante. Vamos lá, vamos falar aqui da nota que o Verdão publicou. A Sociedade Esportiva Palmeiras informa que tomará todas as medidas legais cabíveis nas esferas civil, criminal e esportiva. Contra o dono da SAF do Botafogo, John Testor, para que ele responda pelas declarações irresponsáveis e levianas que recorrentemente tem envolvido o nome do atual bicampeão brasileiro. A nossa história de 109 anos é pautada pela ética e pelo respeito aos adversários e entidades. Se Testor tem informações sobre prática de atos ilícitos no futebol brasileiro, que as apresente imediatamente aos órgãos competentes, incluindo aos públicos. Porque o John Testor falou aí, né, que em 30 dias as pessoas iam saber, os fãs, né, os fãs iam saber. E depois disso daí, ele também comentou que não iria colocar na imprensa. Mas assim, é pra inglês e boi dormir, né? Aceitar a derrota, por mais dolorida que seja, é o primeiro passo a ser dado, por mais quem almeja se reerguer. Vale lembrar que no passado sofremos com dura eliminação na semifinal da Libertadores, mas superamos rapidamente porque tivemos autocrítica. E não terceirizamos culpas. Isso é real, rapaziada. Tanto que eu fui pro jogo lá contra o Boca, a gente perdeu aqui. Aí você para e pensa, foi lá perder tempo. Eu vi muito isso. Eu vi muito, ah, foi lá perder tempo, foi lá perder dinheiro, não sei o quê. Gente, eu amo futebol, eu trabalho com isso. E eu, cara, todo jogo do Palmeiras que eu puder e estiver com dinheiro, eu vou. Me desculpem, tá? Vamos lá, vamos voltar aqui. Em vez de administrar o momento de instabilidade com a frieza que se espera de um empresário, porém, Testor prefere se portar como um caricato cartola à moda antiga. Ah, vamos pensar aqui quem? Do Vasco, né? Eurico Miranda. Então, tá muito nesse nível, né? Ressaltamos o nosso mais profundo respeito ao Botafogo de Futebol Clube e Regatas, clube centenário que o qual tivemos o privilégio de disputar 2023. Um dos mais emocionantes brasileirões da história. É, rapaziada. A gente teve um campeonato muito bom, muito difícil. O Botafogo, ele foi muito bem. Só que no segundo tempo, segundo turno, né? Acabou faltando aí gás pros caras. Acabou faltando isso. E a nota do Palmeiras é muito certa quando a gente para e analisa, né? Então, por isso que eu acho que o Verdão tá certo no que tá falando. Espero que o John Testor, novamente, aí já fez o react dele e tudo. E que ele coloca aí a melhor ideologia dele e principalmente as provas, né? Vamos lá, rapaziada. Mais uma vez a promessa foi por água abaixo. As cortiças ainda estão sendo instaladas. E a construtora falhou na missão de tentar manter um bom relacionamento com a diretoria do Palmeiras. Vamos lá falar do Allianz Parque. Então, o Palmeiras teria que receber, dia 12, esse estádio pronto, esse estádio com tudo instalado. E isso não aconteceu. A W Torra abriu mão aí de instalação por um tempo pra colocar shows. Obviamente, a gente conhece. E o Palmeiras ficou ali com atualização, limpezas, cortiças, aquele lixo que gruda nos pés dos jogadores. Aí, pra depois. E o depois chegou. Chegou, chegou agora. O Palmeiras não tem aí realmente, né? Da melhor forma que a gente espera o estádio pronto. A gente vai jogar a semifinal, então, sem o Allianz Parque. Faz parte do jogo. E a gente espera que aí, né? Pro mata-mata, mais pra frente, que o Palmeiras tenha aí o Allianz Parque. Vai ter. Vai, vai ter. Mas e o Palmeiras aí que ficou, sabe, sem um longo tempo, mais de um mês sem o Allianz Parque. Essa grana que o Palmeiras deixou de ganhar por estar em Barueri, porque era pra estar mais cheio o estádio, era pra ter mais gente, era pra ser mais próximo. Então, eu acho que é isso que acaba pesando nesse momento. Então, o Palmeiras tem uma péssima notícia. Vamos lá, rapaziada. Falar da Adidas. A Adidas propôs aí pro Palmeiras 200 milhões de reais. É isso. Igualando a proposta, então, da Puma, até 2028, o Palmeiras teria aí a chance de assinar. Eu falar da Adidas, né? Vou falar o quê? Adidas, patrocina nós, porque o lobby que a gente faz aqui com vocês é gigante. Então, a gente tem aí a Adidas, que propôs um valor praticamente igual a Puma. Hoje, o Palmeiras fechou em questão de receber proposta de novos produtos, novas empresas. O Palmeiras recebeu proposta de seis empresas e isso ficou entre Adidas, Puma e Lígia. Aí, a Lígia ou Légia, sei lá, independentemente, o Palmeiras acabou descartando, apesar das seis propostas. Também deve ter recebido de Nike, também deve ter recebido dessas empresas que são gigantonas. Mas isso daí acaba pesando quando você olha o histórico e tal. E muito o que a Leila e pessoas dentro do Palmeiras que me passaram é Adidas. Eu trouxe no vídeo da manhã que o Palmeiras estava fechado com Adidas e isso acaba confirmando cada vez mais com essa proposta agora que vazou aí do nosso palestra falando que o Palmeiras pode receber 50 milhões de reais anuais, né? 50 milhões de reais anuais, rapaziada. Até 2028, o Palmeiras poderia receber 200 milhões da Adidas. Eu acho que passa a régua, fecha a conta e vida que segue. A gente compra as últimas camisas da Puma porque tá linda. Acabaram acertando no último ano, mas bem no último, né, irmão? Bem no último. Porra, falar em sacanagem. Tamo junto, rapaziada. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência e avante palestra. Falou! Boa! Boa! Boa!